Tipo, quando eu comecei a trabalhar de fato, no meu primeiro ano, assim, eu fui negado em todos os bancos de investimentos, tá? Quando eu estudei e me apaixonei, eu fiz entrevista em todo lugar, eu fui negado e inclusive fui humilhado. Foi muito doido isso aí. Sério? Teve um banco... Eu quero saber dessa história. Eu cheguei num banco, cara, passei por todas as fases, assim, eu era um cara muito dedicado mesmo. Cheguei no final da entrevista, era eu ou um cara que ia passar. E detalhe, aqui eu fazia uma faculdade cara, tá? Só que, porra, meus pais já tinham parado de pagar a faculdade. Então, assim, era uma faculdade top, mas que, cara, era um rolo que eu trabalhava de garçom e barman para pagar isso daqui. Chegou no final aqui na entrevista, ele chegou para mim o diretorzão e falou, velho, você não tem vergonha não de fazer a faculdade que você faz? Porque era uma faculdade de marketing, tá ligado? E eu estava querendo trabalhar no mercado financeiro. Aí eu falei, não, cara, acho legal. Ele falou, cara, acho que você devia repensar isso daí, cara, é meio vergonhoso, assim. E aí eu não passei na entrevista. Caralho! E isso daqui me animou, cara. Mas, assim, você pode canalizar isso daqui? Por que era vergonhoso? Não entendi. Porque era uma faculdade de marketing e, tipo, só trabalhava lá quem era de mercado financeiro. Tipo, GV, INSP, essas coisas. Puta, é vergonhoso você querer tentar trabalhar em algo que você não faz na faculdade. E esse banco já me chamou para ser sócio deles hoje e para me patrocinar. Falou que paga no seu cu também. Dá vontade. Você vai falar, aceito se você demitir aquele cara lá. Dá vontade, né? Mas aí deixa para lá, tá ligado? Só que aí o que aconteceu, esse momento me motivou a empreender. Tipo, eu falei, beleza, ninguém vai me dar oportunidade. Então eu vou atrás. E aí, cara, continuei trabalhando de barman e garçom para me sustentar. Trabalhei no Outback lá, era muito doido. Trabalhava em balada, madrugada e tudo mais. E aí eu comecei a trabalhar. Velho, o primeiro ano trabalhando, empreendendo, eu ganhei na média R$232 por mês. Foi o ano inteiro, assim. É difícil. É foda porque a galera vai para mim e fala, ah, mas você é branco. Parece que você tira todo o mérito, né? É, é. Mas eu ralei também, mano. Bastante, assim. E acho que a galera tem que... O Caginho é branco também ou não tem tanto dinheiro quanto você? Ah, será? Ele está escondendo o jogo de você. Você também, Gia, porra. Ah, eu também. Eu também. Todo mundo aqui, porra. É isso. O monarque falso também. O monarque falso também, cara. O monarque falso, vocês não estão ligados. E provavelmente... Ele tem uma grana, viu? Vou te falar. E 99% das pessoas que estão ouvindo e assistindo também. E é isso. Mas a mensagem é, velho, tem que admirar quem batalha, quem luta e tem que tomar cuidado para não confundir o seguinte, cara. Eu vejo muita gente financeiramente pobre admirando muito o esforço dos outros. Tipo, nossa, que bacana que o cara é esforçado. Que legal. E essas pessoas não sabem o que estão falando. Porque não é esforço que traz resultado, velho. O que traz resultado é o mérito, mano. Então não importa, sabe por quê? Se eu vou pegar uma pá e eu vou cavar o chão, velho, eu vou ficar o dia inteiro cavando aqui, eu não vou agregar valor para ninguém, mas vou estar suado, velho. O que eu vou ganhar de dinheiro? Não agreguei nada. A não ser que você ache petróleo. A não ser que você ache petróleo, mano. Então assim, a parada é assim, tem que admirar o esforço, porque faz parte, mas esse esforço precisa ser um esforço inteligente. Ele precisa vir de uma forma que agregue valor às pessoas. Senão você não vai receber um dinheiro de volta. Fica avão e tem petróleo, porra. Exatamente. Então por isso que eu acho que é legal, você tem que admirar quem batalhou, mas você não tem que enobrecer quem faz um esforço burro, porque você precisa entender o que traz resultado. O que traz resultado não é um esforço burro. e que às vezes é um esforço burro é você vender só hora, mano. Num negócio que não te premia e que não tem meritocracia. Por exemplo, você trabalha num negócio, você é um funcionário e você está lá e o cara te paga por hora, mas você não tem projeção de crescimento, porque a empresa não é meritocrática. Ou seja, não importa quanto resultado você descer, não vai ganhar mais dinheiro. Velho, se você ficar lá 5, 10, 15, 20, 30 anos, você está errado. E não é empresa. Total. Porque uma empresa que não tem meritocracia, ela expele os funcionários bons, porque eles vão para um lugar que eles vão ser premiados pelo resultado. Eu, quando fui entrevistado pela primeira vez num escritório de investimentos, o cara chegou assim para mim. Olha só, você pode ganhar um salário fixo aqui ou você pode ganhar por performance. Eu olhei e falei, uai, eu quero ganhar salário fixo. Ele falou, bom, mas se nem você confia em você para ser remunerado por performance, por que eu deveria confiar em você? Eu falei, caralho, faz sentido. É claro, tudo depende do seu momento. Se você puder, se tiver uma graninha guardada, beleza. Às vezes a performance vai demorar para chegar. Isso. Tem gente que sobrevive, tem gente que vive. Se você estiver na área de sobrevivência, você precisa realmente, cara, precisa sobreviver. Do barco.